Música Pensei eu que tudo podes Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Bem sei eu que tudo podes Nenhum dos teus planos podem se frustrar A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos podem se frustrar Nenhum dos teus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus ninguém impedirá Pode o vento soprar, a terra pode se abalar Mas os planos de Deus ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém impedirá Quando passares pelas águas Eu estarei contigo, filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Eu estou contigo, filho Não temas, filho Não temas, filho meu E se o teu barco parecer que vai naufragar Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em seu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, 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 sou eu Legenda Adriana Zanotto